Há alguns dias o Tiago Inácio gravou com o Padre Luan, aqui da paróquia Nossa Senhora da Salete, no bairro Próspera, com relação ao Cerco de Jericó. E agora tem um outro evento ligado à Igreja Católica aqui da nossa região. Padre, apenas para a gente informar quem nos acompanha, qual o balanço que o senhor faz a respeito do Cerco de Jericó? Foi um evento, uma campanha de oração muito boa, muito intensa. Durante os dias, como foi avisado naquela oportunidade, a gente produziu os nossos sonhos, conseguimos vender mais de 40 mil sonhos. Todas as noites tivemos programações religiosas aqui, com missas, de diversos padres que vieram rezar conosco. Foi um momento muito marcante em nossa paróquia, bastante participação, com vários frutos desse Cerco de Jericó. Inclusive, um deles é o início das nossas missas com cura e libertação aqui na paróquia, que depois do Cerco de Jericó, estamos rezando todas as terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, aqui na Igreja Matriz. São frutos desse Cerco. Lembrando que a campanha de oração tem esse objetivo de, de fato, de ter esse período intenso, transformar os corações, libertar, derrubar as muralhas. E creio que muitos corações foram alcançados. Muito bem. Agora, a Semana da Família. Isso. Lembrando que nós estamos vivendo num mês vocacional. A Igreja celebra no mês de agosto o mês vocacional. Nesse final de semana, a gente recorda do sacerdócio, nessa primeira semana. Na segunda semana, a família. Na terceira semana, a vocação religiosa. E no final, no último final de semana, a vocação leiga. E nós temos uma programação especial para a nossa Semana da Família, que vai começar no dia 20, com a grande concentração diocesana, que acontecerá lá no santuário. Todas as famílias estão convidadas, juntamente com todas as paróquias da diocese, para se reunir, uma vez que a nossa diocese está completando 25 anos de história. Então, a nossa abertura será junto com toda a diocese. E durante segunda a sábado, a domingo, na verdade, nós teremos as nossas programações especiais. Segunda, teremos o Terço Luminoso, lá na Gruta Nossa Senhora Aparecida do Ceará. Na terça-feira, nós teremos a Missa de Cura e Libertação, em especial para as famílias, aqui em nossa Igreja Matriz, 19h30. Na quarta-feira, nós teremos três missas em três comunidades, com bênção especial dos casais, lembrando que é família, berço das vocações e também de toda a família. Na quinta-feira, também teremos missa com bênção das famílias e dos casais. Na sexta-feira, nós estamos preparando um belo luau, aqui em nossa Igreja Matriz, um luau com todas as famílias, vai ser um dia especial, sexta-feira, 19h30. E no sábado, a gente conclui essas bênçãos com a família e com os casais, aqui em nossa Igreja Matriz, às 18h30. E finalizando a nossa Semana da Família, dia 27, nós teremos aqui a nossa tradicional festa das tendas. Então, desde as 8h da manhã, todas as nossas comunidades estarão reunidas aqui nesse pátio, com café gratuito, com brincadeiras, com diversões, com pequena gincana, com orações, que se concluirá às 16h com missa. Então, será um momento de partilhar com as famílias de nossa comunidade paroquial. E você que nos acompanha, que participa de nossa paróquia, venha participar dessa Semana da Família, e, sobretudo, na festa das tendas, domingo, dia 27, a partir das 8h da manhã, lembrando que temos o almoço, e se encerrará com Santa Missa às 16h. E nesse dia também nós iremos fazer o nosso sorteio da Ação Entre Amigos Paroquial. Então, essa é a nossa programação para a nossa Semana da Família. Obrigada. Obrigada.